Eu não esperava tão cedo. É isso. Não posso fazer nenhum tipo de... Não consigo estimar como será nas próximas 4 ou 5 semanas. A única coisa que posso fazer é trabalhar arduamente para torná-lo o mais positivo possível. Mas há tantos adversários extremamente fortes. O West Ham é um deles. Quando você os vê, um projeto realmente emocionante também. Estou feliz por David, que ele realmente conseguiu construir esse time agora ao longo de alguns anos. E mesmo com Jack e Ian fora, eles parecem muito bons. Devo dizer, a super contratação do World Pro, Paqueta não é uma nova contratação, mas é um super jogador. Com todos os outros caras que eles já tiveram, isso parece muito sólido. E isso torna tudo muito complicado. E depois temos todas as outras equipes, os 4 primeiros, 5, 6, mais, mais, mais. Onde você quer começar, onde quer terminar, a liga é extremamente forte. É bom para as pessoas, mas para nós significa que temos que ser a melhor versão de nós mesmos. E sobre David Moyes, ele teve essa pressão, então as coisas mudaram para ele. Ele agora é um dos gestores mais antigos, assim como você. Você acha que os fãs de futebol estão percebendo que vale a pena ficar com o técnico no longo prazo? Depende apenas dos resultados. Quando você ganha então vale a pena esperar, se você perde então não vale a pena esperar. Então tudo bem, não acho que seja a resposta certa. Às vezes é certo ficarmos juntos e às vezes talvez não, não sei. Não é um exemplo, mas acho que David, com sua história na Premier League e sua história no West Ham, se alguém merecesse passar por isso. Um período um pouco menos bom, definitivamente é ele. Acho ele um gestor excepcional, é um cara muito legal, não nos conhecemos muito bem, mas nos respeitamos muito. Sinto isso quando falamos um com o outro. É muito bom ver como eles superaram isso e conquistaram o troféu europeu, o que é absolutamente extraordinário, e o que isso representa para o clube. Sim, é um projeto muito legal, não posso dizer de outra forma, mas nós o jogamos e isso significa que queremos vencê-los. Só para perguntar sobre o jogador que, sendo inglês, ficaria muito entusiasmado com Joel Kwanzaa, de 20 anos, jogando como zagueiro em um jogo da Premier League. Para qualquer torcedor da Inglaterra que esteja assistindo, diria, bem, este é realmente um lugar para olhar para o futuro. Não estou falando da Inglaterra agora, mas onde ele está em seu desenvolvimento? Queria... No momento certo, no clube certo. É isso, ele é um menino fantástico. Um com os lutuentes da Inglaterra, obviamente uma competição massiva. Fez uma super pré-temporada conosco, isso é muito bom, e mereceu ser titular no último jogo. Isso é tão fácil quanto é. Algumas pessoas podem dizer que é uma decisão corajosa, eu não achei que foi uma decisão corajosa da nossa parte, porque tínhamos o Ibu pronto para esse treinamento, tínhamos 7,5, tivemos que trazê-lo, com meia hora de treino mais ou menos, porque os outros não estavam preparados, então acho que fizemos em situações mais graves, mas como Joriel estava lá, não tivemos que fazer, e ele se saiu muito bem. Gostei muito e é bom ver o sorriso no rosto dele depois do jogo, é como se ele já tivesse 3 jogos na barriga e 9 pontos, acho que não é um histórico ruim. Nada mal, de fato. Você tem essa série de jogos da Liga e da Copa, Liga Europa que já aconteceu, e Copa EFL também, podemos ver mais jogadores jovens se encaixando aqui da mesma forma que Joriel fez? Vamos ver, Jor. Sim, mas veremos. Entendo 100%, estamos no início da temporada, desde que tenhamos. Quando todos estiverem em boa forma, os rapazes provavelmente não terão tanto tempo de jogo, é assim que acontece quando os outros jogadores saem. Mas nesta idade, quando você tem 17, 18, 19 anos, não há problema. É bom ter um jogo aqui ou ali, mas é muito mais importante que você tenha esses jogos no momento em que estiver realmente pronto para isso. Portanto, não está lá para mostrar que eles estão quase lá, na verdade está lá para trazê-los quando estiverem realmente prontos para fazê-lo. Alguns deles podem já estar ou não, mas isso não faz diferença. No final da carreira, olhe para trás, não importa se o seu primeiro jogo foi em 23 de setembro ou 24 de setembro, realmente não importa. Mas naquela época, para muita gente isso faz uma enorme diferença, mas quando você olha para trás, não há diferença. Para nós trata-se de ter o maior sucesso possível, isso é obviamente muito importante, mas usar o jogador no momento perfeito para eles. Ah, o West End está com 4 anos e foi devotado, depois perdeu para o City, está jogando na Liga Europa também, como você. Ahm, eu sei que você é questionado sobre o congestionamento dos jogos e onde os jogos devem ser disputados o tempo todo, mas quanta diferença você terá para preparar seu time para jogar as duas horas de um domingo? Não tem problema. Quinta, domingo. Ahm, duas horas de coisas assim, não é legal, seria melhor se tocássemos um pouco mais tarde. As pessoas entendem mal que quando você fala sobre isso ao meio dia e meia, faltam apenas duas horas e meia para as três horas. Sim, é verdade, mas é completamente diferente quando você precisa se levantar. Temos uma refeição pré-imagem às nove horas, o que significa que os meninos ainda não chegaram porque vem de um fuso horário completamente diferente, e todo mundo que já teve um jet lag sabe como é isso. Mesmo que você não seja um jet lag, você ainda sente a diferença. E agora você levanta e tem que estar no auge absoluto do seu nível de desempenho, num momento que é muito difícil, duas horas e meia, três horas depois de acordar, você não consegue tirar os meninos da cama às cinco horas. Relógio pela manhã apenas para deixá-los 100% prontos para o jogo. Todas essas coisas são muito difíceis, e a única coisa que peço é que todos vocês, todas as emissoras de TV, ajudem aí, porque vocês querem ter o melhor produto também, e nós queremos ter o melhor produto. Não é que queiramos colocá-los em algodão e dizer, não toquem neles até que acordem à tarde ou algo assim, trata-se de que temos que ajudá-los a estar na melhor forma possível, a entregar o melhor possível desempenho. Jogar às 14 horas é muito melhor do que às meio-dia e meia, as pessoas podem dizer que é apenas uma hora e meia, mas você só pode dizer isso se não entender realmente o assunto. Darwin Nunes, eles também são muito questionados sobre ele. No último jogo ele teve ótimas chances, ficando na posição certa. Como neutro, parece que ele está fazendo todas as coisas certas. Sua confiança está tão alta quanto ele queria? É um momento muito bom, ele gosta do jogo. Muitos momentos estão bem, ele entende. Ele só tem um problema como atacante, se não tiver chances, ele tem chances, oportunidades. Obviamente não faz muito tempo, ele marcou os dois gols mais incríveis que vi em muito, muito tempo contra o Nocastle, é absolutamente insano. Ele fez uma super partida contra o Aston Villa, depois foi a pausa internacional, teve um pouco de musculação aqui, ele disse que está bem, mas lemos obviamente o que Bielsa disse, então ele teve uma viagem muito intensa, então decidimos não iniciá-lo, mas apareceu e teve um impacto enorme no jogo. É um momento bom, e você vê que no treino não importa no momento se ele já marca ou não para atacante, é importante que nesses momentos em que você não marca, mas joga bem você entenda direito e apenas continue, então tudo se encaixará de qualquer maneira. Duas perguntas finais. Ahm, Adel, aparentemente você tem um jogo com Neil Skapsky, certo? Eu teria feito se não tivesse que dar as entrevistas hoje, porque ele estava aqui no prédio com o irmão, mas não é possível porque dei muitas entrevistas na TV, se não eu teria tocado. Não é justo porque ele é tenista profissional, mas não é justo porque ele nunca jogou remo antes, então veremos. Ele obviamente mora não muito longe daqui quando está na Inglaterra, então vamos encontrar um momento onde possamos jogar, com certeza. Você acha que poderia tê-lo em uma partida de padel, então? Não, na verdade não. Talvez logo no primeiro jogo não expliquemos as regras. Risos, vamos apenas esmagá-lo, mas a partir do segundo jogo, sem chance. E última pergunta, na sua última conferência de imprensa na Premier League, termine com uma criança pedindo um autógrafo que você agradeceu. Tudo começou com isso. Ah, tudo começou com isso. Ah, aí está. Eu apenas vi isso como um clipe. Isso foi adorável, mas eu só queria saber sua opinião. Temos muitos campos agora, crianças com cartazes tipo, posso ficar com sua camisa ou posso ficar com suas chuteiras ou algo assim. Você tem crianças com cartazes olhando para os jogadores? O que você achou disso? Porque, obviamente, para um jogador, eles só podem dar as coisas para um determinado número de pessoas, e parece que há muitas crianças que você acaba decepcionando. Não sei, você acha que isso é? Ah, isso é um problema geral. Não sei exatamente como é com o Butch na igreja, ninguém me pergunta isso há muito tempo, mas é tudo uma questão, não podemos. Então duas coisas, por exemplo, ganhamos o jogo do Wolverhampton, sou a última a sair do vestiário, o ônibus está esperando, todo mundo quer ir embora, blá, 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 porque eu tenho conferência de mama, tudo isso tipo de coisa, você sai e a única decisão que você tem que tomar, eu decepciono todos eles ou quase todos eles. Porque talvez eu possa pedir dois, três, quatro autógrafos e então todos os outros ficam desapontados, ou é para todos eles. Essa será uma decisão complicada, provavelmente até o resto da minha vida, não tenho certeza, enquanto as pessoas me pedirem autógrafos, você simplesmente não conseguirá entregar. Há momentos em que podemos fazer isso, e outros momentos em que não podemos fazer isso, quando somos julgados por essas coisas, e esse sempre foi o menor problema de todos, porque um garoto queria um autógrafo, e essa é a situação perfeita. Você quer um autógrafo, aqui está, você quer uma camisa inclinada, aqui está. O problema é que você está sob pressão de tempo e tem mais cinquenta seguidas, então isso não é possível, e então você decepciona um ou todos, isso é uma coisa. Você acha que, se isso acontecer no solo, deveria haver um? No chão, qual chão? Então, tipo, digamos. Sim, no estádio, desculpe, digamos que você esteja enterrado. Claro, mas isso não é possível, eles têm sorte, todo mundo faz uma inscrição e sabe que só tem uma camisa e duas chuteiras, então quando você ganha um jogo e o garoto vê o zoide e ele ou ela ganha a camisa, isso não é um emitir. Acho que é lógico que ele não seja uma loja de camisas e jogue vinte no chão. Não é possível, então, quando você tiver sorte, talvez consiga um. Então, o que realmente quero dizer aqui é, você acha que eles deveriam ter permissão para fazer isso? Nunca pensei nisso, mas a única coisa que posso dizer é que ninguém foi criado sem decepções. Existem problemas maiores do que ficar desapontado de vez em quando quando criança. Não se trata de ficar desapontado, mas de como lidar com isso. não se trata de ficar desapontado,